O primeiro semestre de 2018 terminou com redução de 9% no número de acidentes no trânsito da capital na comparação com o mesmo período do ano passado. Houve também diminuição de 9% do total de feridos e de 10% de vítimas fatais. As estatísticas que mais preocupam são as de acidentes envolvendo motos. Dos 42 óbitos registrados no período, 22 foram relacionados ao veículo. Hoje, uma ação da EPTC chamou a atenção dos motociclistas para o alto índice de acidentes e para as condições e itens de segurança das motos. Uma das verificações nossas são não habilitados e o excesso de velocidade. Então, a gente trabalha com ações educativas e também com ações de fiscalização, com a utilização de radares, para diminuir a velocidade das motos e também para trabalhar a questão da conscientização dos motociclistas para não exceder a velocidade com a moto. A Flávia confirmou que estava tudo certo. Sim, sim, estava tranquilo. Eu tinha feito revisão na moto recentemente, tinha trocado os pneus que estavam mais ou menos, mas bem bacana a iniciativa deles. Na sexta-feira, das duas às quatro da tarde, será oferecida uma vistoria de motos gratuita na sede da EPTC. Por 34 votos a 17, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. O texto prevê o congelamento de gastos com custeio e o crescimento vegetativo da folha de pagamento. A LDO é uma orientação para que o governo do Estado construa o orçamento para o próximo ano, que deve ser apreciado pelos deputados depois do período eleitoral. A quarta-feira segue com o tempo parcialmente nublado em todo o Estado, sem chance de chuvas. O sol predomina na maior parte das regiões, mas apesar disso as temperaturas não devem subir muito. Em Porto Alegre, mínima de 6 e máxima de 16 graus. Em Vacaria, as marcas variam dos 2 aos 13 graus. Em São Borja, mínima de 5 e máxima de 17 graus.